Elas constituem maioria entre a população, mas não em postos de liderança à frente de empresas e em vagas de trabalho em geral. O nosso assunto de hoje é a presença das mulheres na tecnologia e no ecossistema catarinense. Tudo isso e muito mais aqui no Santa Inovação, que está começando. Em Santa Catarina, menos da metade dos colaboradores, ou 43% do total, e somente 22,8% dos empreendedores são mulheres. Os números são do levantamento Tech Report 2021, da Associação Catarinense de Tecnologia. E é justamente dentro da entidade que o grupo chamado Mulheres Acate tenta mudar essa desigualdade. É para falar sobre essa presença feminina tão reduzida, quando se fala também em funções de lideranças, que recebemos de forma remota aqui no Santa Inovação, a Bettina Ramos, ela que é diretora do Mulheres da Cate, empreendedora, doutora em química, mestre em farmácia e farmacêutica. Ela também é presidente da Nanovetores Group. Seja muito bem-vinda, Bettina. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês falando de um tema tão relevante como esse. Obrigada, Felipe. Que isso. E a gente recebe também a Cristiane Iata, que é Red de Talentos da Cate, engenheira, e ela inclusive fez o doutorado em Engenharia, Gestão do Conhecimento, com o tema Liderança Feminina em Empresas de Tecnologia. Muito bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui, ainda mais com a Bettina. Boa companhia agora. Você já se conhece, né? Então fica bem mais tranquilo para a gente conduzir o programa aqui. Bettina, vou começar com você, então. Depois a Cristiane pode complementar também. Como é que está a presença, então, das mulheres? A gente falou ali, né? Que poderia ser melhor esse cenário na abertura do programa, né? Mas aqui em Santa Catarina, como é que está esse cenário? Principalmente nas funções de empreendedoras nesse setor de tecnologia. Pois então, Felipe. É algo que nós temos muito que melhorar. Nós começamos aí o Grupo Mulheres da CATE, dando um panorama geral do que nós fizemos. É um grupo temático dentro da CATE, a Associação Catarinense de Tecnologia. E esse grupo surgiu lá em 2018 justamente porque a CATE recebia mulheres importantes do ecossistema mundial. Vinha representantes, diretoras da IBM, da Intel. E não tínhamos aqui uma estrutura, elas queriam conversar com as empreendedoras do nosso ecossistema. E não tinham essas mulheres. Então, na época eram reuniões, rodas de conversa com algumas empreendedoras aqui de Florianópolis que começaram, então, esse grupo vendo exatamente a necessidade que nós temos de gerar esse protagonismo, fortalecer outras mulheres, engajar. E aí vem uma trajetória muito bonita dentro do nosso grupo Mulheres da CATE, que são a forma como a gente trabalha, né? Em comitês, diferentes comitês de trabalho, mas muito pautado em plantar uma sementinha lá naquelas meninas que ainda estão começando a escolher a sua trajetória profissional, os seus desafios. Porque se nós queremos ver uma mudança no mundo, nós precisamos começar já. E é isso que esse bonito grupo do Mulheres da CATE se dedica voluntariamente a essa causa. Ótimo. Cristiane, como eu te apresentei ali também, a questão da sua escolha pelo tema do doutorado ali já diz muita coisa, né? De lá pra cá, melhorou esse cenário? Tem melhorado, sabe, Felipe? Você trouxe aí um dado até do Tech Report da CATE, de 22% das pessoas que estão no setor de tecnologia serem mulheres, isso tá aumentando, mas tá aumentando bem devagarzinho. A gente também tem um dado que fala que 60% das pessoas que concluem curso superior em Santa Catarina são mulheres, ou seja, a gente sabe que as mulheres estão investindo mais em informação e conhecimento. Só que quando a gente olha para aquelas áreas relacionadas ao STEM, né? O ciência, tecnologia, engenharia e matemática, só 30% são mulheres. Então a gente precisa incentivar, incentivar a entrar nesses cursos, a permanecer, a se formar e depois tem que olhar também, não só para a formação, mas para as empresas. Essa cultura que as empresas têm, né? Quando a gente olha as organizações, se for uma cultura extremamente masculina, isso dificulta a inserção das mulheres. Então não é só um ou outro fator, acho que é um conjunto para sensibilizar as meninas de que tecnologia é para a mulher, sim. Depois a gente precisa ter modelos, como a Bettina está aqui, né? CEO, fundadora de uma empresa junto com o marido dela. A gente precisa ter mais modelos. E se a gente não tiver mais mulheres, esse ciclo não se fecha, né? A gente tem menos modelos, menos as meninas olham para esses modelos e não tem onde se espelhar. Então é um caminho. Está melhorando. Mas apesar de ser um ciclo, eu acho que, pelo menos na minha visão, o caminho principal sejam que as empresas se adequem para que daí, como você falou através dos exemplos, a parte acadêmica também venha por osmose, gere mais interesse, porque 30% é muito pouco, né? Tem uma jornada aí, quando a maior parte dessas pessoas que se formam nessas áreas são homens, quem é que são os fundadores, a sua maioria, de empresas de tecnologia? E aí aquilo se dissemina numa cultura e por aí vai. A gente precisa reformular essa jornada, esse caminho. Que bom, que bom que já tem pelo menos um norte, né? Agora a gente precisa mudar essa mentalidade. Bettina, vocês fizeram uma pesquisa com quase 150 participantes e divulgaram os dados no ano passado, no ano de 2021. O que essa pesquisa apontou, Bettina? Essa pesquisa apontou, Felipe, que a gente está sim trilhando um caminho. Grande parte das mulheres que responderam são mulheres que têm uma trajetória acadêmica que bate muito bem com o que a Cris comentou aqui. São mulheres que estão buscando maior formação, elas têm pós-graduação, mestrado e doutorado, porém falta talvez aquela vontade, aquele encorajamento, aquele empoderamento para ela realmente se dispor a competir vagas por vagas de trabalho, né? Isso é um dado bastante reconhecido que, por exemplo, os homens, quando eles preenchem um percentual X, eu acho que a Cris vai saber melhor do que eu esse embasamento, eles já se candidatam. As mulheres, por outro lado, não. Nós temos aí fortes sabotadoras, isso também é uma temática que a Cris trata muito bem, que muitas vezes impedem as mulheres de irem para essas vagas, de buscarem, de se colocarem no mercado. Então, essa pesquisa, ela teve como objetivo fazer um panorama geral, entendermos como está o cenário catarinense das empresas, sobretudo empresas, principalmente empresas associadas à CATE, embora nós tenhamos tido também respondentes que não necessariamente são associadas, mas a grande parte das respondentes são oriundas de empresas associadas à CATE, onde nós conseguimos ver que realmente existe o interesse de mulheres em seguir uma trajetória de liderança, em passarem por processos de capacitação, formação, inspiração, que é muito do que a Cris comentou, e é bem isso. E o que a gente tem feito aqui no Mulheres à CATE, até nós fizemos recentemente um evento em março, primeiro evento da nossa trilha aqui de eventos para esse ano, onde nós trouxemos protagonistas aqui de Santa Catarina. Isso é muito importante, porque muitas vezes nos espelhamos em mulheres que estão longe da gente. Então, elas, claro, certamente são inspiração, não tem sombra de dúvida, mas perceber que nós temos mulheres muito próximas, que têm os mesmos desafios, as mesmas neuras, as mesmas dificuldades que nós, e que estão conseguindo, com sucesso, traçar uma trajetória de liderança. Isso é muito importante. Então, com base nesse relatório, nós inspiramos muito das ações que nós estamos fazendo no decorrer desse ano, aqui no trabalho do nosso grupo Mulheres à CATE. Perfeito. Com relação ao resultado dessa pesquisa, Cristiane, você gostaria de complementar algo? A gente percebeu, que é um outro dado também da pesquisa, essas mulheres têm uma formação, como a gente comentou, só que quando a gente olha para cargos que elas estão ocupando, ou seja, apesar de estarem muito bem preparadas, tem lá 70% delas, uma pós-graduação, uma estrada doutora, 12% só delas estão em cargos efetivamente de alta liderança. E aí, depois, elas estão distribuídas ali, tem 26% em cargos intermediários, interliderança. Então, assim, a gente percebe que falta mais inserção das mulheres na tecnologia e, quando elas se inserem, alcançar altas posições também vira uma outra jornada, Felipe. E além dessa área de empresas e de cargos que está nessa defasagem, com relação a startups, quando a gente fala no empreendedorismo, de inovações nessa área de tecnologia, como é que está o cenário das mulheres aí, Cristiane? A maior parte delas é criada, obviamente, por homens. Isso aí, depois, elas até caminham, existem dados do Sebrae que falam de muitas mulheres empreendendo. Então, dá para a gente falar que, em termos de empreendedoras, está equivalente, só que quando a gente olha aquelas empresas que sobrevivem ou olha para a área de tecnologia, aí as mulheres não estão no ranking, não aparecem efetivamente no ranking. É aí que a gente tem que ter a virada de chave, sabe, Felipe? Elas estão empreendendo, na sua maioria, por necessidade. E não porque olham que a tecnologia é uma oportunidade. Isso aí a gente tem que mudar um pouco esse mindset, mais uma vez, nessa nossa jornada. Falando para as meninas, ao invés de ir para alguma outra carreira, desperta, vê se tecnologia não é para você, porque é engraçado que as meninas sequer tentam. E a gente quer colocar ali o gostinho. Então, experimenta. A gente tem projetos, e a gente deve falar disso daqui a pouquinho com vocês, mas a gente tem projetos onde a gente incentivou as meninas, pelo menos tente. E aí tem depoimentos velhíssimos de parcerias nossas ali na ACAT e do Mulheres ACAT também, porque a gente incentivou as meninas a pelo menos começarem. Não dá para considerar empreendedorismo só uma questão de, bom, eu vou tapar o buraco porque eu não tenho emprego, ou eu estou com uma necessidade, ou eu quero ajudar a família. Não, vamos tentar olhar pelo olhar da oportunidade que existe na tecnologia. Falando em incentivo, né, Betina? A FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação aqui do Estado de Santa Catarina, lançou agora, no último mês de março, um programa para estimular a participação feminina, como a gente estava falando com a Cristiane, em startups, né, porque 25% apenas das empresas que participam dos programas de fomento são liderados aí por mulheres, né. Essa realidade é triste, né, e além da FAPESC também tem o próprio programa da FINEP, do Governo Federal também, que incentiva essa participação das mulheres, né. Sim, e eu fico muito feliz com esse tipo de programa, porque, de fato, a gente precisa ter esse incentivo, esses editais voltados, porque, normalmente, uma startup, a oportunidade, o empreendedorismo, eles vão se fazer exatamente nos caminhos onde a gente tem uma oferta de apoio, né. Então, isso é fantástico, como a gente, fazendo de novo um link aqui, muitas mulheres hoje saem de ambientes acadêmicos onde elas fizeram a sua capacitação, então, elas têm facilidade em escrever um bom projeto, muitas vezes o que falta para elas é fazer uma trajetória de apoio ao empreendedorismo, onde elas vão ter, a gente conhece muito bem, dificuldades, elas precisam de mentores para ajudar a entender esses processos de liderança, de formar um negócio, como captar recursos, a gente sabe que ainda investimentos para empresas unidas de mulheres também ainda é algo carente que nós precisamos incentivar, né, a área de finanças, assim como a tecnologia, também não são áreas que as mulheres permeiam com tanta facilidade, então, nós precisamos, sim, estimular para que esse cenário mude, para que nós tenhamos, num futuro próximo, um cenário, um ecossistema mais igualitário, mais justo, então, mais criativo, sabemos o quanto é importante essas características femininas nas próprias lideranças, né, se fala muito disso, a mulher tem uma característica, características diferentes, que embora a gente nem sempre associe exatamente a gênero, mas que são características, de certa maneira, predominantemente femininas, como empatia, como aquele olhar mais generoso, que isso faz falta, a gente precisa desse tipo de comportamento dentro das organizações, então, aí, é a vez das mulheres estarem, de fato, mais ativas nas nossas empresas. Perfeito, a gente vai falar, eu estou vendo aqui, você está vestindo uma camiseta Sou Mulher a Cátia, aí, né, hashtag Sou Mulher, a gente vai fazer uma pausa no Programa Centro de Inovação, mas a gente vai voltar no segundo bloco, a gente vai falar sobre essa hashtag aí também, a gente quer falar também sobre o Women's Summit, né, Summit, que vai ter também, né, a respeito desse evento tão importante aí para esse cenário das mulheres no setor de tecnologia também, mas a gente volta já já aqui na TVA com o Programa Santa Inovação, não saia daí. Voltamos com o Programa Santa Inovação, hoje recebendo aqui a Cristiane Yata e também a Betina Ramos, a gente está falando sobre a presença das mulheres no setor de tecnologia, no empreendedorismo, em startups, enfim. E no bloco anterior a gente falou sobre a camiseta da Betina ali, né, hashtag Sou Mulher a Cátia, e eu acabei citando o Women's Summit, mas parece que esse evento aí já mudou de nome, né, Betina, agora é Sou Mulher a Cátia mesmo, né? Isso mesmo, Felipe, esse evento aconteceu em março, no mês onde comemoramos aí a data festiva do Dia da Mulher, então aconteceu em março, foi o nosso primeiro grande evento do Grupo Mulheres da Cátia, um evento que aí reuniu 90 mulheres na modalidade presencial, e mais quase 300 mulheres em LinkedIn e em YouTube, então foi um evento de muito sucesso, e ao longo do ano nós temos aí planejado mais dois grandes eventos com temáticas diferentes, nos quais nós vamos aí evoluir e querer engajar mulheres, e exatamente essa hashtag aqui na camiseta que eu estou usando, Sou Mulher a Cátia, teve essa proposta, é trazer engajamento, é trazer visibilidade, protagonismo, e que mais mulheres venham fazer parte conosco desse bonito desafio aí de levantar essa mulher, essa bandeira em prol das mulheres na tecnologia. Cristiane, é muito importante, como a Betina falou, levar essa bandeira e de diversas formas, né, seja através de entrevistas como a gente está fazendo aqui, seja através de podcast, que eu acho que você participa também, né, Cristiane, sobre o tema, né, e a pergunta é justamente isso, como que as mulheres podem participar do Mulheres a Cátia, né, Cristiane, como é que elas podem procurar e fazer parte desse tão importante grupo? Eu aconselho as mulheres a pesquisarem, para ficar fácil, né, Betina, Mulheres a Cátia, então vai estar ali no primeiro site no Google, e ali ela preenche um cadastro e ela pode participar de uma reunião que ela é aberta, onde a gente traz algum tema, a gente conversa um pouco com essas mulheres, depois elas passam a ser mulheres ativas e participam conosco em comitês. Então a gente tem ali diversos assuntos com os quais essas mulheres elas podem se interar ali porque a gente quer que o negócio seja ativo, não quer uma participação, ah, eu vou uma vez por mês no grupo e é mais... Não, a gente quer a mão na massa, né, Betina? A gente quer a mulher que ajude a gente a fazer acontecer. Então ela pode participar de um grupo, de um comitê chamado Frenamento e Desenvolvimento, ela pode participar de um que é Geração de Negócios, tem um outro comitê de mais oportunidades e tem o de diversidade. E se ela gosta também dessa inserção em eventos, tem o comitê que planeja e nos ajuda a construir esses eventos que a Betina comentou. Então, assim, ó, tem muita coisa legal para fazer se você estiver dentro do Mulher e da Cate com a gente. Já estão convidadas, né, Betina? Isso mesmo, vai ser um prazer. Nós estamos com mais ou menos 80 mulheres ativas e a nossa meta é não só expandir em número, mas também expandir pelos polos que a Cate tem representatividade. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo esse ano. Então, no evento que tivemos aqui em março, já recebemos mulheres do Polo de Lages, do Polo de Joinville, e a nossa meta é ir estado afora buscando realmente lideranças femininas, formando, né, capacitando, porque o nosso grupo também faz exatamente esse papel dentro do Comitê Treinamento e Desenvolvimento, tem esse olhar para a capacitação das mulheres e, como a Cris comentou, dentro do Mais Oportunidades, justamente faz aquele match entre mulheres que querem uma colocação com empresas que estão necessitando e que já tem aí, já tem esse radar, esse olhar para um cenário mais diverso e temos aí geração de negócios, enfim, as temáticas são as mais interessantes possíveis e vai ser um prazer ter aí mais mulheres conosco. E tem um dado interessante que é o seguinte, para as mulheres é mais difícil a questão de rede de relacionamento. Elas acham, diferente dos homens, elas não foram criadas dessa maneira, elas acham que dentro de uma rede de relacionamento, fazendo esse network, ela está se aproveitando de alguma forma da outra, enfim. Então, o que a gente está tentando construir é algo diferente, é mudar mesmo, desmistificar o que é essa rede de relacionamento. Em alguns momentos você vai ajudar outras mulheres, em outros momentos você vai ser ajudado, é uma troca. Por quê? Porque ali dentro a gente percebe que a gente não está sozinha, que tem muitas questões relacionadas ao trabalho, à carreira, enfim, que outras mulheres já passaram e que você pode aprender, pode trocar experiências. Então, o grupo também serve para entender, ajudar na verdade, a entender o que outras mulheres estão passando. Às vezes, a gente se sente sozinha e acha que é só com a gente, ali no grupo a gente vai entender que não, que tem outros caminhos. Maravilhoso esse trabalho. Muito bom, né, Cris? É quase uma terapia em grupo, nós crescemos. É excelente. Nós praticamos muitas sororidades. É um momento de compartilhar, de crescer juntas. Realmente, faz muito bem. Que legal. Que legal. E é um exemplo, mas a gente está falando aí de um grupo organizado, a Cate, por trás de tudo isso, mas a gente sabe que, por exemplo, vamos levar para o cenário das empresas. Como é que as empresas podem fazer isso também dentro da sua corporação, que as mulheres se unam e possam, sim, de maneira que não prejudique o seu desempenho na empresa, eu digo assim, que não seja visto com maus olhos, mas que possam, sim, ter essa representatividade e lutar pelo seu espaço também. Sim, isso é fantástico. Na minha empresa, hoje a gente tem um cenário bem equalizado, eu diria que ele está até um pouquinho mais para o feminino, eu estou até já, 60% aí de cargos de liderança, hoje são de mulheres, então é um percentual que foge um pouquinho, aí pelo que a gente vê nas pesquisas, foge os dados, mas não poderia ser diferente, e eu acredito que um ponto que é muito relevante quando a gente fala dessa questão das mulheres, que esse é um movimento só de mulheres, não, muito pelo contrário, nós precisamos dos homens aliados em toda essa etapa, eu acho que essa transformação não acontece se ela partir só de mulheres, o que a gente quer realmente é esse equilíbrio, essa forma mais compartilhada de fazer, de trazer para o ambiente empresarial, corporativo, as características, como a gente comentava um pouco antes, as características tão importantes que as mulheres trazem, aí eu acho que pelo fato dessa nossa essência, do cuidado, ter um olhar empático, isso faz super bem para os negócios, hoje em dia a gente fala muito de negócios com propósito, não se faz mais negócio só por fazer, por ganhar dinheiro, acho que o estar bem, o estar feliz no que se faz é a base de tudo, então as mulheres têm um papel prioritário nessa, no trilhar dessa jornada. Eu acho que a mulher faz tudo melhor do que o homem, eu acho que quando o empresário e a empresária se derem conta disso, acho que nós teremos muito mais mulheres em papel de liderança. Felipe, e se com tudo isso que a gente, que a Betina muito bem trouxe, as pessoas não se convencerem, os empresários e empresárias não se convencerem, existem dados, a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, fez uma pesquisa recente, em 70 mil empresas, foi em 13 países diferentes, eles comprovaram que diversidade faz com que se tenha um impacto na receita das empresas, então um impacto em um crescimento de 10% a 15%, então começa o convencimento por ali, ter mais mulheres, ter essa diversidade de gênero faz com que haja um impacto na inovação, haja um impacto como consequência em receita, então a gente também está falando de resultados aqui. Perfeito, e eu falo isso com propriedade porque agora na pandemia principalmente a mulher a gente sabe que no lar, nas funções diárias com o filho, leva na escola, busca na escola, é comida, arruma lancheira, até mulheres que não têm filhos também têm a sua rotina com a casa e tudo, e ainda tinha que dar conta de home office, e às vezes o homem lá com uma dorzinha de cabeça já reclama um monte, e foi complicado, e conseguiram se sair muito bem, e agora voltando à normalidade aí na Betina, mas é um exemplo de que a mulher consegue, né? Consegue, teve uma sobrecarga, eu acho que isso é verdade, a gente percebe isso aí em muitos relatórios e pesquisas, que a mulher realmente sentiu uma sobrecarga durante a pandemia justamente por ter que se desdobrar, equilibrar todos esses pratinhos de uma maneira muito simultânea, porque estando em casa com filho, muitas crianças pequenas, marido e tudo mais, isso realmente deu uma sobrecarga, mas conseguimos dar conta, e muito do que a gente traz também para essas reflexões, até que ponto a gente tem que dar conta, o quanto que nós muitas vezes nos cobramos demais e que isso também não é saudável para nós, para qualquer ser humano, então... E isso é discutido no grupo também, né, Betina? Discutido, isso é, isso faz parte, isso faz parte, né? As síndromes, né, Betina? As síndromes da mulher maravilha e da impostora estão em várias discussões nossas. Aquiles é especialista nessas síndromes, então quando ela traz essas temáticas, todo mundo adora, né? Você até comentou antes aí, Felipe, ela tem um podcast maravilhoso, que é o Empoderadas Sem Neuras, que fica aí a dica para todas as mulheres ouvirem, porque é maravilhoso o conteúdo. Vamos divulgar então, Empoderadas Sem Neuras. Vamos divulgar. Empoderadas Sem Neuras, isso mesmo, a segunda temporada está exclusivamente falando de síndrome da impostora, é a sabotadora ali na nossa jugular e a gente tentando se esquivar. É em áudio e vídeo ou apenas áudio? É só em áudio e está no Spotify. Está no Spotify. E óbvio, tem o Instagram também para seguir, colocar mais neuras lá para a gente ajudar a discutir e lidar com ela. Qual o Instagram? Qual que é o Instagram? O Instagram Empoderadas Sem Neuras também. Empoderadas Sem Neuras, que legal. A gente já está quase no finzinho aí do programa, mas eu queria que vocês fizessem sugestões para as mulheres que queiram inovar na tecnologia, abrir o seu negócio ou quem sabe, como a Cris falou ali também, entrar na parte acadêmica e se interessar pela formação para depois ingressar no mercado de trabalho. Pode começar você, Cris, falando, depois a Bettina complementa algumas dicas aí, as sugestões. É, eu acho que se inserir em grupos, como a gente está falando, pesquisar o que tem de tendências, porque para não ficar, Felipe, só naquela de vou empreender em algo que já é trivial ou só... Tem que olhar oportunidades, sabe? Eu tenho chamado muito a atenção das meninas que me procuram para mentoria, para negócio e tudo mais. Dê uma olhada em oportunidades. E também, dentro da Cate, tem o Miditec, que tem inscrições abertas de tempos em tempos, onde depois que você começa ali e tem uma ideia, toda essa jornada ela é ajudada, enfim, o Sebrae também tem programas ótimos, exclusivos para mulheres. Eu acho que as mulheres estão tendo a formação, mas estão precisando abrir um pouco os horizontes e dizer assim, olha, com essa formação eu posso fazer alguma coisa, porque eu, particularmente, fiquei muito tempo só na teoria, sabe? Eu não tinha muita coragem de dizer assim, não, com essa teoria eu posso fazer alguma coisa, eu tenho que partir para a ação. Eu ia acumulando mais conhecimento, mais conhecimento, tem hora que você tem que parar e falar assim, não, vamos usar e de maneira inteligente. Então, eu aconselho as mulheres a começarem a mudar a mente para olhar para oportunidades, né, Betina? Que foi o que a Betina muito bem fez com a empresa dela. Sim, com certeza. Eu, por exemplo, na minha trajetória acadêmica eu não me imaginava empreendedora. Então, quando realmente, juntamente com meu marido paramos para observar se existia oportunidade nessa trajetória que eu fiz sempre muito pautada na nanotecnologia, imagina se agora ainda é algo novo há 13 anos atrás era algo, só ficção científica. Então, empreender numa área tão nova realmente foi um desafio enorme, mas é bem como a Cris falou, é ver as oportunidades. Muitas mulheres, eu tenho certeza que têm excelente, uma excelente capacitação, muitas vezes não viram como fazer disso um negócio. e a vantagem de você buscar essa capacitação ela torna o teu negócio diferenciado, porque você chega com mais propriedade para falar sobre determinado tema e isso muitas vezes desmistifica porque é uma pergunta muito comum que nos fazem se você já sentiu preconceito, se você já se sentiu tratada de forma diferente por você ser mulher num ambiente que muitas vezes é masculino. Então, eu digo que a capacitação ela é talvez uma das principais ferramentas que vai dar essa autoconfiança, esse poder que todos nós como seres humanos precisamos para estarmos diante de um novo projeto de vida, por exemplo, no próprio empreendedorismo, onde você tem propriedade no que está fazendo e claro, estão aí toda essa rede de apoio, esses mentores, esses programas que servem justamente para acolher essas novas ideias e fazer uma conexão delas com oportunidades de negócio, com oportunidades de viabilizar com que esse negócio seja algo inovador, então, não faltam oportunidades, faltam muitas vezes talvez essa coragem e a busca no lugar correto, como a Cris falou, muitas vezes a vontade também existe, mas você não está buscando o apoio no local correto, então, fica aqui, eu acho que o nosso convite, a gente está sempre, a gente gosta de fazer isso, né Cris, de estarmos à disposição para construir essa rede de relacionamentos e fortalecer realmente uma bandeira que nós estamos aqui porque de fato acreditamos que isso é extremamente importante para uma mudança que se faz mais do que necessária no nosso mundo, não só corporativo, mas de uma maneira geral, um cenário mais justo, mais igualitário e criativo. Perfeito. Bettina Ramos, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Santa Inovação. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer estarmos juntos nesse momento. Cristiane Yata, muito obrigado, foi um prazer conversar contigo também. Obrigada a todos vocês pelo convite, passou super rápido, adorei estar aqui com vocês. é verdade. Foi ótimo. Foi muito bom mesmo, parabéns para ambas, as portas do programa Santa Inovação aqui na TVA sempre abertas para vocês, qualquer novidade é só chamar. Muito bom, obrigada Felipe. E acompanhe aí, teremos os próximos dois eventos do Mulheres da Cate, um em junho sobre diversidade e em novembro sobre empreendedorismo feminino. Nos acompanhe aí nas redes e participem conosco. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. E antes de encerrar o programa Santa Inovação, a gente traz um comentário do professor Jorge Dousan. Outro dia, estava conversando com meus alunos numa disciplina da evolução de design. Uma das acadêmicas questionou sobre o número maior de designers e artistas homens e a turma logo começou uma conversa sobre a sociedade masculina. Concordei com a visão quantitativa dela e argumentei sobre essa tal de sociedade generalizada. Como estávamos numa disciplina de design, me ocupei de exemplos da área, mais especificamente de gestão e de arquitetura. Até os anos 50, as corporações assumiam o discurso vertical. A hierarquia top-down ganhou um manifesto arquitetônico. Quanto maior o prédio, maior o poder. Isso parece ainda existir, mas ao entrarmos na segunda metade do século XX, a noção da aldeia global, a percepção de outros comportamentos, caso da cultura jovem, das próprias conquistas das mulheres e da luta delas, foi se desconstruindo da verticalidade competitiva e nos mostrando as empresas horizontais, mais femininas. O conceito horizontal das empresas não compete pela altura, mas pela abrangência, ter uma hierarquia horizontal e não existe um topo nem uma base. De lá para cá, esse conceito vem ganhando força, vem mostrando um cenário oportuno para que empresas que têm visão periférica, paciência, organização e zelo, características femininas que nos moldam e certamente vêm moldando todos os negócios de sucesso no mercado atual. Na história humana, a visão masculina imperou hegemonicamente por cerca de 2 mil anos. Claro que nesse período algumas mulheres se destacaram, mas nos últimos 70 anos, da metade do século XX para cá, elas vêm assumindo o protagonismo. Nossa história estará em boas mãos, pois fico seguro em afirmar que estas mãos não serão imperiosas tão pouco hegemônicas. O comportamento que vemos surgir é de colaboração, de zelo, de cuidado e de resiliência. A tendência é que tenhamos o compartilhamento de tomadas de decisão numa visão periférica, mais paciente e ainda mais humana. bons ventos sopram para quem desejar velejar nesse horizonte desbravado pelas mulheres. E como é bom vermos elas ativas aqui em nosso Estado, unindo forças para transformar uma sociedade que já vive a era das consequências. Obrigado, professor Jorge. Agradeço a você também que nos acompanha aqui pela TVAO e em breve teremos mais uma edição do programa Santa Inovação. Até lá! Tchau! 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 Tchau!